O Tribunal Federal decidiu adiar para a semana que vem a decisão final do julgamento que pode beneficiar réus da Operação Lava Jato. O caso julgado pela Suprema Corte é um recurso de Márcio de Almeida Ferreira, ex-gerente da Petrobras. A defesa pede a anulação da sentença ao entender que ele deveria ter apresentado as alegações finais após o delator do processo. Em um julgamento semelhante, a segunda turma do Supremo já havia anulado a sentença do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. O julgamento desse caso já durou três sessões. Ontem foram lidos os últimos votos e a intenção era de que ele fosse encerrado hoje. No entanto, a Corte decidiu adiar para a semana que vem. Por sete votos a quatro, a tese de que delatados devam apresentar as alegações finais apenas após os delatores foi aprovada. No entanto, o alcance desse efeito e os detalhes de como isso será aplicado é que ficou para ser concluído na próxima sessão. É nela que se definirá se somente processos futuros poderão usar essa prerrogativa ou se casos anteriores também poderão pedir a anulidade da sentença. Se isso ocorrer, mais de 140 réus condenados pela Operação Lava Jato poderão ser beneficiados. Tentas sanções. Tentas dançáPE. Tentas dançápe. Tentas danças.